Olá, sejam todos bem-vindos às principais lives de hoje. Vou deixar o link na descrição para você acessar cada uma das lives que vai rolar aqui no YouTube. Sem mais enrolação, vamos conferir as principais lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Confira! E aqui no YouTube as lives darão início às 20h com Diego e Vitor Hugo aqui no YouTube. E aí, você vai perder essa live? Comenta aí qual é a melhor live de hoje. Vamos conferir a próxima. Confira! Às 20h também teremos a live de Mastros com Leite, a live de lançamento Mastros com Leite Acústico aqui no YouTube. Às 20h. E aí, você vai perder essa super live? Ainda teremos a live Modão com Beluco aqui no YouTube às 20h30. Beluco? Então confira a próxima. Ainda às 20h teremos a live do Vovô Raul Gil, a live especial fim de ano com o Vovô Raul Gil aqui no YouTube. Ainda teremos a live de Natal com os Bambas, às 21h30 também aqui no YouTube. E aí, faltou alguma live? Deixa aí nos comentários. Vou deixar o link das lives para você acessar cada uma das lives de hoje. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like. E ative o sininho para sempre que lançar um vídeo, você não perder as notificações. E também me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial. Seja todos bem-vindos e até a próxima. E aí, se inscreva-se no canal e ative o sininho para você acessar cada uma das lives de hoje.